E agora um recado importante para você que quer entrar na moda. Use reserva Calvin Klein e John John. Camisas de ótima qualidade, com mais de 200 modelos e estampas diferentes para você. Adquira já a sua. Descontos especiais para pedidos acima de 10 peças. Envio para todo o Brasil e frete grátis acima de 6 peças de roupa. Entre em contato agora pelo WhatsApp através do número 032 99961 3039 e peça já as suas camisas.